Música Olá, eu sou João Henrique Faria. Eu sou o Nilson Rachizune. E nós estamos aqui para apresentar o segundo programa Alcatea Cast, contando com a sua audiência. E agora a gente já vai direto para o Cases e Causos, um dos nossos blocos para falar de campanhas políticas. Nós vamos apresentar hoje Gabriel Scarpellini e também Leonardo Crociari, que participaram conosco, com o João Henrique e com o Nilson, da campanha de Pedro Ayrara para deputado federal em Minas Gerais. Então, solta a vinheta. Cases e Causos. Cases e Causos Olá, e hoje nós vamos falar com Leonardo Crociari, que participou diretamente da campanha vitoriosa que transformou o bombeiro Pedro Ayrara em deputado federal por Minas Gerais. Léo está no quadro Cases e Causos, e nós vamos conversar com ele agora. Tudo bem, Léo? Olá, João. Boa tarde, Nilson, e a todos os nossos ouvintes. É um grande prazer estar aqui com vocês. Que coisa boa, Léo. Conta um pouquinho para a gente aí da história que nós vivenciamos juntos, né? Estávamos todos lá, Gabriel Scarpellini também, que vai entrar daqui a pouco para conversar com a gente. Conta um pouco da história de como foi a criação da marca e o trabalho que você desenvolveu nessa campanha para deputado federal de Pedro Ayrara em Minas Gerais. Bacana, João. Foi uma oportunidade bem interessante, uma campanha diferente por se tratar não só de um bombeiro, mas de um influenciador digital. A nossa preocupação na criação da marca era tentar trazer uma roupagem humanizada, uma vez que o cliente estava sempre ligado às questões trágicas aí de Minas, né? Na interlocução dos casos trágicos com a população. Então, a ideia de toda a criação era trazer uma humanização para esse louco, trazer uma humanização para a comunicação visual que fizesse uma maior coletividade de pessoas com os cases que ele havia apresentado. Olá, Leonardo. Eu gostaria de saber de você se o fato do Pedro Ayrara ser um candidato com ascendência nipônica criou algum desafio adicional para o desenvolvimento da marca pessoal. Por isso, todos os nossos clientes trazem realmente dificuldades na criação. Não tem só a questão da descendência nipônica, mas a ideia é que nós temos que fazer com que todas as vontades, todo o anseio de comunicação do cliente, seja transpassada nessa imagem, né? Não é só atender a necessidade do cliente, não é só felicitá-lo na criação, mas sim criar um elo de comunicação entre a imagem com toda a situação e história de vivência do cliente para com a comunicação pessoal. Bacana, Léo. Me diga uma outra coisa rapidamente. Ali foram utilizados alguns elementos, o triângulo, por exemplo, de Minas Gerais. Foi utilizado também apenas o nome Ayrara. Eu lembro que a gente optou por não colocar o Pedro. Isso facilitou a composição dos elementos para a criação da marca? Sim, João. A questão nipônica nesse momento e a vinculação dele com todo o Estado, com a representatividade dele estadual, fizeram com que alguns elementos ficassem marcantes nessa criação. Me recordo que nós temos duas imagens, né? Uma de pré-campanha, que vinculava o bombeiro a essa exponenciabilidade eletrônica, né? Com todo esse vínculo de exposição nas redes sociais, até por ele ser uma influência vertical. E a virada, né? O logo de campanha já era consagrando ele mesmo como um candidato com grandes chances de alcançar a vitória como deputado, né? Por isso, da utilização de triângulo, referenciando Minas, algumas imagens também que já faziam referência à Brasília. E sem falar da cor, da coloração também, que nós colocamos nesse vínculo de bombeiro, pela situação dele ser japonês, né? O japonês bombeiro. Muito bem, Léo. Eu agradeço mais uma vez pela sua participação, pelo tempo, sua disponibilidade aqui em trazer informações para a nossa audiência. E eu quero já deixar previamente você convidado para uma próxima oportunidade. Um grande abraço, né? E na sequência a gente deve chamar, então, o Gabriel Scarpellini. Muito obrigado pelo espaço. Estarei sempre aqui à disposição de vocês para tecermos boas informações sobre os cases e casos que nós participamos e iremos participar. Pois é, Nilson. Boas essas palavras do Léo, explicando a questão da marca, de como foi ser feita essa composição, se influenciou ou não a descendência nipônica por parte do Pedro Ayrara. Agora, nós trabalhamos muito fortes na questão de slogan das fases de campanha. Estabelecemos três fases, né? E a esperança tem voz foi muito significativo como primeira fase de campanha. Perfeito. E eu entendo que uma das principais virtudes desse início de campanha, inclusive, teve exatamente a ver com a conexão que a gente conseguiu estabelecer entre ele, no papel de porta-voz do Corpo de Bombeiros do Estado de Minas Gerais, com a população que já o reconhecia, seja pelos meios de comunicação, seja pelos outros veículos impressos, onde ele teve a oportunidade de, ao longo dos últimos anos, ser o porta-voz do Corpo de Bombeiros, falando dos principais incidentes que o Estado de Minas Gerais viveu. E aí a questão de ser esperança e voz, porque isso foi muito detectado, tanto no planejamento estratégico com o grupo interno, e aparecia muito nas pesquisas estaduais, no caso de Minas Gerais. A questão de ter voz. E como o Pedro Ayrara lidava com acidentes que eram gravíssimos, e ele era o porta-voz do Corpo de Bombeiros naquele momento, ele deixa de cumprir uma ação no Corpo de Bombeiros, junto à população, e passa a cumprir uma outra ação, como deputado federal, podendo influir em políticas nacionais em cima da questão dos desastres. E isso foi fundamental. Agora, fundamental também foi a campanha de rua. E a gente vai chamar agora o Gabriel Scarpellini para falar com a gente sobre isso. Fala, Gabriel. Boa tarde, Gabriel. Seja bem-vindo. Então, beleza, João? Beleza, Nilson? Vocês estão bem aí? Calor em Brasília? Bastante. Então, vamos lá, Gabriel. Você ficou muito, pela Alcatéia Política, cuidando da parte interna da campanha e da parte de acompanhamento da campanha na rua. Conta um pouco para a gente como é que foi isso, como é que foi o estudo em cima disso, a questão das cidades. Dá uma explicada para a gente de como que você fez essa estratégia específica para a campanha de rua. Bom, o Pedro é uma figura pública, é um cara que ganhou muita exposição de mídia por seu porta-voz dos bombeiros. Então, aqui, principalmente na região metropolitana, é um cara que estava com o microfone na frente quase que toda semana, seja pelos casos de Brumadinho, seja procedente de estrada, anel rodoviário, incêndio, etc. Era um cara com muita exposição. O que a gente fez? Mapeamos as regiões onde ele, pela rede social, tinha mais seguidores, as cidades principais de atuação dele e fomos pontuando essas cidades com equipe de rua, equipe de bandeiraço, com distribuição de materiais, entrega de materiais, com postos avançados de campanha. Ele rodou bastante o estado, ele visitou bastante batalhões de corpo de bombeiro, ou foi recebido por dezenas e dezenas de vereadores no estado inteiro, porque a imagem dele é muito positiva. E a ação em Belo Horizonte, onde ele teve mais votos, foi permanente na Grande BH. Todos os dias tinham equipes espalhadas estrategicamente em corredores principais, em eventos que estavam acontecendo na cidade nesse período, em aglomerações contundentes e permanentes na cidade, como Feira Ripe, Feira do Mineirinho, jogos de futebol no Mineirão, Independência. E com isso a gente atingiu mais pessoas e conseguiu furar um pouco a bolha da rede social, que é muito importante em campanha política, a gente ir para a rua, porque é onde o mundo acontece, é onde o voto vem. E com essa estratégia a gente fez muito barulho, o Pedro teve muito material distribuído, teve muito reconhecimento de campanha e foi muito legal, foi uma campanha bem divertida de trabalhar. Gabriel, você está falando de uma questão que eu estou entendendo aqui, que naturalmente, seja qual for o potencial do candidato, a gente não pode se restringir apenas e tão somente ao marketing digital, certo? Certo, certo. A pandemia trouxe uma impressão que o mundo é digital, estava todo mundo dentro de digital, só que a gente vê, a gente que está na área há muitos anos, a gente vê que isso, além de ser uma onda, o digital veio para ficar, mas é uma onda que é empolgante, o que acontece é a rua, o que traz a percepção, o que traz o calor, o que traz um convencimento muito grande é a rua. Porque as bolhas, a gente sabe muito bem como funcionam, a gente sabe como elas estão operando, e a gente entende que se a gente for para a rua e conversar com as pessoas certas, a gente vai conseguir furar essa bolha, porque nem todo mundo, presta atenção no que está vendo no digital, nem todo mundo está afim de assistir uma campanha política que seja baseada em digital. Aqui, como a gente tem uma população muito grande na região metropolitana, e muitas dessas, o Pedro, vamos supor que o Pedro na época tinha 300 mil seguidores, a gente tem 7 milhões, 8 milhões de pessoas aqui na região. Então, se todos os seguidores fossem de BH, que a gente sabe que não é, não daria 10% da população. A gente precisa levar o cara para a rua, as pessoas precisam ver a carinha dele, reconhecer, puxar na memória quem é aquele japonês ali, aquele cara legal que fala bem, que entende, que está defendendo Minas Gerais nessas tragédias, que se porta tão bem, que tem uma palavra muito boa, sempre amiga, ou esse cara que é um cara que eu vou confiar. Então, a gente precisa levar ele para a rua. E todo candidato precisa ir para a rua, porque só no digital é muito difícil o sucesso ser permanente e duradouro. Pois é, Gabriel, e a gente lembra que, do ponto de vista da estratégia das cidades, se a gente for ver o resultado do Pedro, a estratégia foi muito boa, porque a ideia era, primeiro, pegar as 10 cidades principais, Belo Horizonte, mais 9 cidades da região metropolitana, e só ali ele teve 66 mil votos dos 89 mil votos. Ou seja, ele já saiu eleito dessas 10 cidades. Então, essa triagem de 10 cidades e mais 20 que pudessem ser o foco, que dessem a complementação de voto, em 30 cidades ele teve 90% dos votos dele. Então, isso foi muito significativo e poupou o trabalho também, em termos de viagem, em termos de campanha de rua. Então, deu para concentrar num certo espaço geográfico e em cima também de um público cujas cidades haviam sido atingidas em boa parte por essas tragédias, ou afetadas porque fazem parte de uma mesma região. Gabriel, obrigado demais, cara, pela sua participação aqui. Felicidade de receber você que é mais um dos membros da Alcatéia Política em Belo Horizonte. E vamos, Fipe, que ano que vem vem a eleição. Graças a Deus. Campanha está no nosso sangue, né, João? Isso aqui é o legal. Obrigado, Gabriel. Um abraço grande para você. Tchau, valeu, gente. E agora a gente vai começar o quadro Marqueteiro Não, e com a presença aqui do Caio Mananelli. Solta a vinheta. Marqueteiro Não. Olá, Caio. É uma satisfação receber você aqui. Eu vou já começar pedindo para você que se apresente, dado o tamanho e a experiência que você tem. Não, que é isso. Eu sou mais um operário desta fábrica, desta grande indústria do marketing político, né? Primeiro, eu agradecer, João, Nilson, por estar me recebendo aqui. Estou muito feliz, muito honrado pelo convite, poder participar. Eu sou um aluno eterno, né? Primeiramente, eu sou um aluno de uma escola, como disse Carlos Soto, um publicitário consultor da Argentina, da Escola Brasileira de Marketing Político, né? A gente tem... O Mananelli foi um cara que não só... O Carlos Mananelli foi meu mestre, né? Desde criança, alguns amigos brincam, até que eu nasci dentro de uma urna, né? Mas, basicamente, é... Assim, com quatro anos de idade, eu estava numa Kombi de campanha, né? Falando no microfone, na época que a gente tinha... O motorista da Kombi de campanha, nessa época, na década de 80, ele não era só motorista. Ele tinha que ser motorista e locutor. Então, não era só saber dirigir uma Kombi, que não é uma coisa fácil, né? Qualquer milênio teria problema de acertar aquela marcha em garfo, né? Mas era engraçado. E, assim, desde os quatro anos, eu acompanho o Mananelli, desde os sete anos, eu já estava assistindo a palestra dele. Enfim, com 15 anos, eu estava fazendo o meu primeiro trabalho, com 15, 14 anos, estava fazendo o meu primeiro trabalho em termos de design, né? Em 1995, 95 isso, para 96. Já com... Em 2003, a gente decidiu começar a operar pesquisa de opinião só nós, da empresa, da Mananelli Associados, justamente porque, na década de 90, a gente perdeu um dos principais fornecedores que o Mananelli tinha, porque não queria se conformar à metodologia que era necessária. Então, durante... Quando começam os anos 2000, começa uma operação de pesquisa, onde eu me meto com tudo. Já em 2008, eu já não tinha mais condições de aplicar pesquisa para a empresa, porque a gente tinha muito cliente. Já fiz minhas últimas pesquisas por aí, em termos de campo, porque eu mesmo ia para campo, né? Eu ainda gosto muito de poder entrevistar as pessoas. E aí, depois disso, 2012, foi uma maravilha em termos de mercado. Tipo, a gente fez... A empresa, em 2012, teve mais de 30, por aí, uns 30 jobs. Eu lembro que a gente teve... Eu, especificamente, lembro de ter atuado bastante, bastante em Santa Catarina, num projeto de posicionamento pré-campanha. E, por último, até o final da campanha, eu cheguei a acompanhar quatro campanhas. Então, eu saí de São Bento, fui parar em Lorena, passei para o Ribeirão Pires e terminei, no dia da eleição, em Birigui. Então, eu, basicamente, cruzei o país, né? E esse país, que é o país mais amigo do Brasil, que é São Paulo, né? Como dizem alguns conhecidos. Isso foi em 2012. E aí, partir de 2012, em 2015, eu recebi um convite para fazer parte de um... de uma empresa fora, né? Do Brasil, no Paraguai. A gente começou uma operação de pesquisa de opinião, né? E, passado isso, desde 2014, eu já estou atuando fora do Brasil. E, passado isso, a gente teve o processo de Angola, que a gente participou em 2017. E sempre lá e cá, entre o Brasil e o Paraguai, participando dos processos eleitorais lá e os processos eleitorais aqui. Maianele faleceu em 2021, e, desde lá, a gente tem retomado algumas atitudes, porque ele era o pilar aqui da operação no Brasil e eu estava mais sempre fora, né? Eu estava atendendo bastante a América Latina, teve o projeto de Angola, como eu disse, eu acabei atendendo o projeto de Angola de maneira mais intensiva. Maianele participou do projeto, depois ele ficou doente, eu tive que assumir o lugar dele nessa campanha. E foi assim, assim, essa é a minha experiência em termos de vida, né? Essa é a minha biografia em trabalho. Informação, eu sou cientista social, eu gosto de falar, deixar claro que ciências sociais é diferente, né? São os três juntos, né? É ciência política, é sociologia e é antropologia, porque o cientista social é obrigado a ler os clássicos das três. Então, é diferente das graduações específicas que a gente tem. E, depois disso, eu passei um tempo no mestrado de antropologia social na Federal de São Carlos, sem concluir. Eu sou antropólogo por formação, não por título. Comecei, ainda estou no processo do mestrado em comunicação social na Universidade de Lisboa e as eleições não me deixam muito tempo, né? Então, acabo dando mais aula do que conseguindo receber aula. Então, já tive dando aula no MyCOP, no Mastro em Assessoramento de Imagem em Constituição e Política, que hoje está na Aleph, mas já foi de Salamanca e já foi da Universidade Camilo José Sela. Já dei aula, algumas aulas convidado na UCA, na Católica da Argentina, na Universidade Católica da Argentina, na Universidade do Salvador, que é também da Argentina, na Flaxo, em duas unidades, na Costa Rica e no Equador. E, agora, há pouco tempo, a gente fez... Ah, teve na Faculdade Republicana, já me teve como professor, da pós-graduação, falando de branding e falando de propaganda política, propaganda eleitoral, em especial. E, por fim, agora, a gente teve um processo de especialização que está terminando na Universidade Nacional de Assumpção. Ou seja, é um leque... É, rodei por aí! E aí vem a minha pergunta. Que diferenciais que você estabelece entre uma campanha política no Brasil e uma campanha política em África ou na América Latina? Como é que você distingue isso? Você já ouviu, João? Você já ouviu, Nilson? Com certeza, aquela frase. Não, mas aqui é diferente. Você já ouviu essa frase, não é? Sim, sim. E todo lugar que você vai... Sei lá, você... Ah, mas você é de São Paulo, você não sabe como é que é aqui. Aqui é diferente. Assim, todos os lugares são diferentes, obviamente. Toda campanha, como dizia o velho mestre Maianelli, toda campanha é uma nova campanha. Não adianta. Mesmo sendo uma reeleição, é uma campanha nova, um contexto novo. Mas todos os lugares têm similitudes, porque todos, pelo menos, todos esses lugares defendem uma base estrutural do que é o discurso da democracia. Existem dinâmicas mínimas que se espera em relação a qualquer país, ou qualquer realidade que se diz uma realidade democrática. ainda não chegamos no nível de negacionismo aonde alguém diga que uma ditadura é uma democracia. Existem, sim, democracias mais autoritárias, democracias menos autoritárias, mas processos de contestações ainda estão abertos, por mais duros que sejam alguns regimes e realmente fechados e cerceados. Então, tem similitudes e diferenças, similitudes estruturais, eu diria. Eu gosto de apelar para a minha formação nessas horas. Ser antropólogo me dá uma vantagem muito legal, porque o mainframe, e por isso que eu me afastei, todo mundo falava, por que você não vai para a ciência política durante a graduação? Mas a sua ciência política, para mim, é limitada, porque ela é muito modelo. Ela pressupõe um modelo com muito pouco... A ciência política tem uma tradição dedutivista, uma tradição decartiana. Já a sociologia e a antropologia, ela parte para uma tradição mais baconiana, mais experimentalista. No caso da antropologia, quase o ápice. Mas o mais legal, para mim, é que quando eu ouvi os discursos em termos de teoria, porque são discursos, né? São discursos no sentido de... São conteúdos de saber-poder que exercem certo poder sobre a formação de cada um. E aí, quando eu ouvi esses discursos, o discurso que mais me parecia com o que eu ouvia do meu pai em relação ao marketing era a antropologia. Porque o marketing, ele sempre pressupõe ouvir primeiro do que... Plantear, eu ia falar em espanhol. Do que propor. Antes de propor, ouça. E a antropologia, justamente, tem um pressuposto, que é a ideia de fazer a ciência donativa. Quer dizer, explicar o raciocínio daquele que você observa. Não explicar o raciocínio antes. Então, por isso que eu acabei correndo para ir. Então, no sentido de buscar dos espaços exteriores, eles são diferentes em conteúdo. O espanhol é um idioma... Começa pelo idioma. O espanhol é um conteúdo diferente semanticamente, isso importa, cognitivamente. No caso da África, você tem uma relação sobre um fator que a gente chama... Que o termo que eles usam bastante é autotonia. O brasileiro, ele não tem esse sentimento autóctone. Já os hispânicos americanos e o... O africano, em geral, no caso de Angola, bastante especial, tem uma relação de serem os povos originários daquela terra. O hispano-americano, ele renega um pouco essa relação. Tanto é que chamar um hispânico de índio é uma ofensa. Já o africano, ele não nega, ele tem um grande orgulho de falar eu sou o original daqui. Não são os europeus. Então, essas, claro, essas relações que as pessoas têm com os seus sentimentos nacionais e, obviamente, formação de Estado também interferem na forma como se faz política e, obviamente, na forma como se faz campanha. A pegada da estratégia é diferente? Aí, é, então, cada lugar tem um contexto que precisa ser analisado. Muitos... Uma coisa que é importante que eu posso dizer em geral, fora do Brasil, de uma maneira muito geral, é o branding e aí, no sentido partidos. Por exemplo, o Brasil já teve, talvez, tenha tido em algum momento alguma importância da sigla partidária no imaginário da comunicação ou mesmo... E aí, quando eu falo comunicação, não estou falando só de a gente falando, do político falando. Estou falando também de como o eleitor, o cidadão, compreende o que a gente está falando. Então, no caso dos partidos políticos no Brasil, em algum momento lá atrás, talvez pré-última república, pré-88, democracia, pré-ditadura, tenha acontecido alguma espécie de relação positiva e importante das siglas partidárias. Hoje, obviamente, a gente sabe que não. Não adianta. Talvez o PT, o Partido dos Trabalhadores, seja o único partido que tenha alguma identificação direta com a forma... Eu vou votar porque é PT. Fora do Brasil, as siglas partidárias são muito importantes. Muito importantes, inclusive, na construção da campanha. Então, na construção da comunicação de mandato e campanha, há uma importância muito grande nas siglas partidárias. Por exemplo, Angola. O MP lá, a bandeira... Primeiro que o partido tem uma bandeira. O partido tem uma bandeira. Se alguém lembra qual é a bandeira do PMDB, ganha um brinde, que era um sol antigamente, que era o símbolo do PMDB. Igual, ninguém usa a bandeira de nenhum partido aqui que não seja do PT. Em Angola, não. Em Angola, é muito claro. Inclusive, e aí, por que esses símbolos já são importantes? Na cédula de votação. Está lá a bandeira, a bandeirinha do partido, o nome do... Cabeça de Chapa e o nome do partido, porque a votação é única. você vota... É como voto proporcional. Então, quem teve mais votos elege o presidente e a bancada de deputados. O Paraguai era assim também? Continua? Não, o Paraguai totalmente... Porque o período de Strosler era assim. No Paraguai, a lista era fechada. O caso de Angola é o seguinte, o partido que ganha mais voto é o partido que elege o presidente. E não é eleição indireta, é automático. Então, o cabeça de chapa, o número um, vira presidente se o partido teve mais voto. E os outros partidos compõem, quer dizer, o primeiro partido compõe a maior parte da proporção de votos na Câmara e os outros partidos só com uma votação. Porque a ideia é de que há pouca interação ou pouca cognição da população em relação à vota. Então, você só vota em uma coisa. Voto pelo MPLA, voto pela UNITA ou voto pelo Casa CE, que foi, nesse caso, foram cinco partidos. Os três mais clássicos são o UNITA, MPLA, que é o partido do governo há mil anos, e o Afenelá, que eram militantes. No Paraguai, não. No Paraguai você tem... Nossa, o Paraguai é uma... Bom, agora está bem melhor. No Paraguai eram cédulas gigantes, obviamente, porque tinha que caber a foto do candidato, o nome do candidato, e o número do partido, que são listas. Lista 1, lista 2, lista 3. E, quando você vota presidente numa cédula, fecha a cédula, você vota senador em outra cédula. E aí, o que acontecia? A lista fechada. Então, você votava direto no partido, você votava no cabeça de chapa e, obviamente, quanto mais votos tinham o partido, mais senador eleergia. Hoje, o Paraguai abriu. Desde a eleição do Marito, de 2018, o Paraguai abriu a lista. Então, o que acontece? É engraçado. O Paraguai fez uma mágica que só é possível graças ao sistema eletrônico de votação. Você escolhe presidente. Ok, escolhi. aí você vai escolher qual lista de senador você quer. Então, eu quero, sei lá, o Partido Liberal. Ok, você escolheu o Partido Liberal. Aí vai aparecer as opções de candidatos a senadores pelo Partido Liberal para você dizer qual que é a sua preferência. Você já votou no Partido Liberal e você vai falar qual desses você quer que preferencialmente entre. Então, eles chamam de lista aberta preferencial ou lista fechada preferencial que é um sistema totalmente diferente. O nosso sistema é o totalmente aberto que é o voto nominal. Mas, e isso é um negócio muito louco que a gente não tem no Brasil que a gente não tem essa percepção. O voto primeiro é contabilizado pelo partido. Primeiro a gente conta o voto que foi dado para a legenda para depois a gente contar quem vai ser o primeiro. É a mesma coisa no Paraguai só que o processo de votação e aí que eu para fechar toda essa ideia por que é tão importante esses símbolos de partidos fora porque os processos de votação fora do Brasil eles impõem obviamente alguns aspectos da estratégia da comunicação porque é o dia da eleição que vale. Então, é o processo de votação que importa. Esses processos eles contemplam a existência de símbolos e signos relativos aos partidos. Então, eu preciso comunicar mais os partidos. No Brasil, não. No Brasil, tem muita gente que não sabe que os dois primeiros números do deputado é o número do partido. É impressionante. Então, veja, a forma como a gente vota obviamente que condiciona toda a nossa comunicação. Sim. E esse é o negócio legal que a gente sempre tem que falar e lembrar os candidatos. Você trabalha um ano, três meses, um mês e meio, que seja, você trabalha o prévio da campanha por causa de um dia. não deixe de observar bem esse dia porque esse é o dia. Tudo que você fizer antes disso é para culminar nesse dia. Esse é realmente o dia da eleição. Então, é um dia importante. E a explicação é um pouco essa. Qual a principal diferença? Basicamente, por conta dos processos de como se vota, é a importância maior dos símbolos partidários, dos signos partidários em relação à campanha. Me permita perguntar sobre isso especificamente. Você está dizendo que dado o fato, a maneira com que se vota, acaba havendo um interesse ou pelo menos uma atenção diferenciada em relação à sigla. Eu vejo aqui, por exemplo, tentando um paralelo com o Brasil. Embora os partidos aqui tentem se diferenciar, não existe um esforço, ou pelo menos eu não consigo perceber muito claramente, um esforço efetivo por parte da sigla no sentido de deixar claro qual é o seu papel e a sua contribuição para o país. Como é que você vê isso? É algo que acontece, penso eu, em quase todas as democracias. Quer dizer, não é diferente ir na Europa. Digo, olha o que está acontecendo agora. Por exemplo, a ascensão das extremas direitas, elas têm tudo a ver com a negação das forças tradicionais. A gente pode falar nomes aqui, de partidos, etc. Eu não quero falar mal de ninguém, não, mas, por exemplo, a gente pode lembrar, eu gosto muito de lembrar, que o fenômeno Bolsonaro foi narrado por um senhor chamado, em espanhol, de Carlo Marques. Em um texto chamado 18 de Brumar, eu não sei quando é 18 de Brumar, talvez nem os franceses atualmente saibam, mas foi em algum dia, em fevereiro. Então, a história do Luiz Bonaparte, o sobrinho que era basicamente um farsante. E é ilegal porque um ou outro cara que tem uma ideologia, havia um cientista e havia os militantes. E esses dois personagens conviviam dentro da mesma pessoa, no caso do Marx e no caso do Weber também. E Weber vai falar, basicamente, o mesmo processo estrutural, Weber vai... Desculpa, há um alarme. Weber vai dar o mesmo tom, estruturalmente falando, para a análise dele sobre o parlamento alemão na ascensão de Bismarck. Então, eles vão falar, basicamente, que as forças políticas, as maiores forças políticas dos países, elas se anulam a tal ponto que elas deixam um incógnito ou uma espécie de falastrão. E assim, os dois estão quase falando a mesma coisa, obviamente, um pouco mais ou menos polidamente, ou um pouco menos ou mais de teor ofensivo, digamos. Mas eles falam que essa nulidade das forças políticas faz com que surja uma terceira figura totalmente alheia da política e sem compromisso com a política. Luiz Bonaparte, nosso ex-presidente e outros casos em muitos momentos políticos, talvez. Até Ronald Reagan poderia ser comparado a isso, mas há, há, no cenário internacional e no cenário brasileiro, o momento dessas, desses confrontamentos, dessas anulações, digamos, das forças políticas. Isso gera, assim, as forças políticas, elas, obviamente, elas ganham força e se tornam mais pragmáticas à medida que elas alcançam a governação. Então, isso é uma coisa que, por exemplo, com o PT a gente teve muito claro, né? O PT se transformou em um partido mais pragmático no sentido, inclusive, de tentar negar vieses ideológicos anteriores. E é sempre essa esquizofrenia, é ou não é, seja ou não seja, é realmente difícil ser ou não ser na América Latina, né? A gente está onde a democracia de fato ganha forma, porque é fácil falar de democracia em países que, de fato, tem tempo e estabilidade onde a experiência esquerda-direita ela foi vivida, né? E aqui a gente não conseguiu viver isso de maneira plena e não vai viver, né? Então, assim, eu penso que esse desgaste das siglas partidárias, ele ocorre inevitavelmente quando as siglas partidárias alcançam o poder. E isso é total, assim, isso é um fenômeno geral da democracia. Pega, a gente pode falar, por exemplo, o Partido Colorado, ele sofre muito, que é o partido atual do governo Paraguai, sofre muito, e há anos, há anos, desde Stroess. E ele, e ele, ele tem uma, tem gente de esquerda, tem gente de direita, tem gente extrocinista dentro do Partido Colorado que não vota em Colorado extrocinista. Então, por exemplo, ser colorado é mais um filtro na comunicação política. Ser colorado não indica que necessariamente eu vou votar nos colorados. Do mesmo jeito que aconteceu com muita gente do PT, principalmente com o Racha quando acontece o PSOL. Ser petista não queria dizer necessariamente começar a votar no PT. Eu lembro da época do Covas em São Paulo que tinha muito petista que ao invés de votar no Suplicy votou no Covas. Existia um pragmatismo também do eleitor em relação a isso. Mas em relação às siglas partidárias, eu vejo poucas que têm essa missão de tentar manter linhas, de pegar o PDT. O PDT se perdeu muito, apesar de sempre ter alguém lá dentro puxando um pouco mais, avoltar as suas raízes. PSB, então, nem se fala. O PSB só não é mais esquizofrênico do que o PSD, que é o partido que quando o fundador funda o partido, diz que é um partido que não é nem de direita nem de centro nem de esquerda. É um partido sem destino, obviamente, né? Ele já vem com a sigla pronta. Então, claro, os partidos, eles se transformaram no Brasil em todas as democracias e é bom que isso ainda seja assim, que os partidos sejam uma exigência para participar do processo político. Não é... A gente pode falar pelo lado negativo, que é, ah, mas isso dá domínio para os donos dos partidos. Mas, por outro lado, a gente não ignora uma coisa que... uma instituição que é importante para a democracia. Há países, por exemplo, que você pode ter candidaturas independentes. Sim. Eu acho que o Equador, o Paraguai, certamente, os Estados Unidos. Aham. Mas, mas no final das contas, você vê que o peso das instituições partidárias, ele continua sendo válido e muito importante para a democracia, porque é o primeiro... é a primeira porta para você entender o que é uma instituição. Se você pegar, por exemplo, essa loucura do Milley, você está falando de gente querendo desmontar os estados. Quer dizer, você está querendo desmontar o que é a origem do próprio... a ideia de nação. Ou, pelo menos, o que conforma a ideia de nação. nessa questão dos partidos, evidentemente, houve um momento em que a diluição foi muito grande em termos de Brasil. Quer dizer, você sai de dois partidos e, de repente, você tem dois que eu digo pós-ditadura, PDS... Não, Arena e MDB. Arena e MDB. E aí, depois que vem surgindo os outros partidos e abre e vem o pluripartidarismo. Mas, com o pluripartidarismo, alguns partidos ainda conseguem manter alguma identidade. A ruptura do PTB que faz com que venha o PDT brisolista, seguindo uma identidade jetulista, etc. O PT que surge do movimento operário, o PCdoB que segue uma linha de tradição do velho partidão, mas agora o velho partidão mesmo acaba virando PPS e depois... Todas as siglas que vem do velho PCB tirando o PCdoB porque não sei nem dizer se o PSTU e o PCO são originários do PCB. Não dá para dizer. Eu me recordo que sim o PCdoB e o PSB teve mais uma... e o PPS. Digamos que são essas três siglas. Das três, a única que está mais próxima ainda do que foi a ideologia do PCzão é o PSCdoB. Porque PPS e o PSB eles acabam entrando no pragmatismo que é... Bom, a gente é um filtro para você aceder ao seu direito de candidato e se candidatar. Óbvio, você tem que jogar o meu jogo. Então, agora... Está tudo bem, não tem problema, mas a questão é... E aí a gente pode questionar em termos morais ou éticos que seria... Qual é esse jogo? Esse jogo tem a ver com uma visão utópica e é importante que seja uma visão de vir a ser da nação Brasil ou essas regras do jogo, essa música que você toca para eu dançar tem a ver só com interesses pessoais dos caras que estão no comando do partido. Essas são questões que são válidas, mas assim, de novo, a gente tem uma mania no Brasil e aí sempre é preocupante quando a gente fazer a crítica, tem uma crítica, né? A gente aqui sabe, eu estou chamando de uma olhada para vocês, mas falando com a audiência, essa crítica aos partidos, ela precisa ter muito cuidado para a gente fazer o que a gente sempre faz no Brasil, que é jogar o bebê junto com a água do banho pela janela. A gente sempre está querendo proibir tudo, então acaba com os partidos. Mas não é assim, o partido em si é uma coisa muito importante para a democracia e para o sistema. E aí, para reforçar essa ideia de que, claro, não é acabar com as coisas que vai fazer as coisas funcionarem, é pegar todas as reformas eleitorais fora do país, fora do Brasil, e o Brasil tudo bem, o Brasil passa por reforma de três em três dias, né? A gente tem reforma eleitoral. Cada eleição, o Maianelli tinha uma frase ótima, ele falava nossa justiça, nossa lei eleitoral vem por fascículos, é que nem Editora Globo, aquele Instituto Antigo de Ensino por Correspondência, sabe? Ah, o Instituto Eleitoral. É, tipo, a lei eleitoral é o curso do Instituto Universal, sabe? Vai vindo por fascículo. Mas, assim, você pode pegar que as grandes reformas, reforma que aconteceu na própria Itália, reforma que aconteceu pós, mãos limpas, né? A reforma que aconteceu no México agora há pouco tempo, elas não, de fato, elas não resolvem os problemas, elas criam outros, não é? Talvez um ou outro problema pode ter sido amenizado, mas daí outras vicissitudes surgem. Então, não é... O Brasil tem essa... Não é só Brasil, o Paraguai também tem um pouco, eu acho que todos os países que passaram pela ditadura tem um pouquinho isso, talvez o que tem menos é o Argentino e o Uruguai, mas a gente tem essa mania também brasileira que adora ficar falando mal do próprio país, não, porque o Brasil é... Não, as experiências são parecidas em outros países também, a gente não é tão especial, não é tão diferente assim, mas tem uma cultura de legislar, de legislar e legislar pelo não, não é sempre proibindo, 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 e no caso brasileiro, como falei, vem fascículos, nos outros países você normalmente vê reformas mais intensas, né, tirando os Estados Unidos, que os Estados Unidos ele tem também, como todos os Estados dos Estados Unidos tem muita autonomia legislativa, então às vezes acontece que existem Estados mais reformistas, eu acompanho a campanha de 2014, quando foi a reeleição do Obama, no Estado da Virgínia estava sendo feito um plebiscito, aí você pegava a cédula, a cédula era um catatauro, uma folha a quatro, sei lá, o voto do presidente era isso aqui, um pedacinho assim, você marcava fulano, deutrano, cicrano, que lá o voto é pseudonominal, né, ele é pelo partido, mas fala o nome do cabeça de chapa, que daí no caso, naquele tempo, eu nem lembro o nome do república, e aí embaixo, vinha um texto gigantesco, dizendo a alteração na lei da constituição estadual que ia acontecer, mas claro, de novo, todas as, a prática do voto em cada um dos seus lugares, ela condiciona também formas de comunicação, e no final das contas, óbvio, também quanto importa mais ou menos certos símbolos, né, e aí no caso do Brasil, o Brasil é isso, assim, não que essas vicissitudes não se encontrem em outros lugares, por exemplo, eu convido, eu convido a audiência a visitar o site da revista Vota, se procurar lá, revista Vota, ISSU, I-S-S-U-U, você no Google, você vai encontrar as edições de 2015, que a gente fez duas edições, e um dos textos, a segunda edição, são textos em espanhol e português, todos os textos chegavam em espanhol, a gente traduzia em português e vice-versa, então todos os textos estão nos dois idiomas, um colega da Colômbia, reclama, a mesma coisa que a gente reclama dos partidos, não que os partidos na Colômbia tem dono, etc, etc, etc. Então, vê, essas vicissitudes acontecem, quer dizer, há uma certa e faz parte do jogo político, é o que você falou, mas a gente tem que lembrar também que antes da ditadura, você tinha um período democrático, onde várias dessas siglas que se tornaram MDB, existiam antes, o PTB do Getúlio, até o PTN, da Renata, o PTN foi fundado por Jânio Quadros lá atrás, quando o Jânio não queria fazer parte de partido nenhum, ele criou um partido próprio. O PSD também. O PSD, que era o do Maluf, o Maluf transformou em PP, então o PSD, o PSD foi para a Arena, né, o PDS, isso, o PDS, também teve um PSD. Havia um PSD. É muito louco essa sopa de letrinha brasileira, se você pensar, o próprio, é, 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 o avô do Aécio, o Tancredo, o próprio Tancredo, em 1982, tentou fundar o PP, o Partido Popular, naquela tentativa, naquela, naquele período de abertura lenta e gradual, né, tem uma história bonita dessa história da abertura, né. Porque originalmente acho que ele era o UDN, não era? O Tancredo era a MDB e os militares queriam colocar um político que era, que era arquinimigo do Tancredo em Minas, que não vou lembrar agora qual que é o nome. Magalhães Pinto. E aí, porque a abertura veio antes do final do regime, né, a abertura para os partidos veio em 79, né, e aí vem, vem surgindo os partidos, de novo, né, recuperando os antigos, surgindo os novos, poucos novos, acho que a única sigla totalmente nova foi o Partido dos Trabalhadores e, se não me engano, porque o PDT já tinha sido criado na clandestinidade anteriormente. Enfim, é, mas tem essa, tem essa coisa, essa sopa de letrinhas, esses apelos, apelos de nomes dos partidos, mas no final das contas no Brasil não funciona muito bem, né. A gente já está chegando quase nos nossos finalmente aqui, vamos pensar um pouquinho no eleitor, e especialmente no eleitor brasileiro. a máxima de que o eleitor vota em si mesmo, ela é verdadeira? Teve um, um pesquisador, para mim, ele está muito próximo da sociologia argentino, que cunhou a ideia do metro quadrado. Eu gosto, eu acho muito boa, uma ideia bem, bem legal para você pensar uma hipótese, talvez simplifique um pouco a maneira de explicar o comportamento do eleitor. Todo mundo pensa no seu primeiro metro quadrado, né. Isso está escrito na obra do, que é uma obra bastante decartiana da ciência política, que é do Robert Down, que é a teoria democrática da democracia, a teoria econômica da democracia, perdão, teoria econômica da democracia do Robert Down, que não é o Anthony Down, são caras diferentes. mas ele escreve justamente essa ideia de que existe uma economia também na hora do votar. Ele aplica a ideia econômica de máximo de ganho e mínimo de perda a todos os comportamentos políticos da democracia, inclusive o comportamento do voto. Tudo de dedução. Existe, sim, eu penso que a gente tem um problema, eu gosto da antropologia por causa disso, a antropologia ela propõe que a gente não limite as análises entre possíveis radicais. Claro, a análise weberiana vai falar de tipos ideais e, obviamente, uma matiz, uma variação entre esses dois ou quatro espectros ou três espectros. Eu penso que o eleitor brasileiro, ele, como todo eleitor, ele joga a lógica do que vai ser melhor para mim. Agora, o que vai ser melhor para mim não necessariamente é uma escolha racional, né? Porque você faz muitas escolhas a partir da emoção e essas escolhas são as escolhas que te movem, são as escolhas que te parecem melhor e que parecem que vão te gerar um melhor futuro. Então, se a gente tentar, se a gente sempre tentar caracterizar o total, o universo inteiro entre um comportamento ou egoísta ou altruísta, a gente vai estar perdendo o que pode ser o meio do caminho, né? Que é como a pessoa se sente mais confortável, o que que gera mais conforto ou movimento ou mobilização para as pessoas naquele contexto. Por exemplo, enfim, eu gosto muito de usar os exemplos do voto útil, né? A ideia de que você vota num candidato para que o primeiro não ganhe. Tem muito voto de rejeição. Que parece que está sendo um movimento na Argentina agora em cima do Milley, né? Quer dizer, não votar no Milley para evitar que ele chegue ao poder. Exato. E é o que pode acontecer. Assim, o favorito para que consiga agregar esses votos de medo é o próprio Massa, né? que é quem teve mais voto em relação à Patrícia. Apesar do partido, da coligação dele, ter menos voto que a coligação do Macri, a coligação da Patrícia, né? A Patrícia Burge. A questão é que o segundo colocado da coligação da Patrícia, os eleitores desse segundo colocado têm mais tendência de votar no Massa, no partido peronista, do que na própria Patrícia. então tem um jogo ali ainda que pode acontecer. E claro, a rejeição do Milley, que é um pouco também o que aconteceu aqui, porque o Lula era o favorito, independente se ganhou ou não ganhou, porque a rejeição do Bolsonaro tinha crescido muito, muito, assim, ah, mas o Bolsonaro também estava assim assado as pesquisas lá atrás em 2018, mas lá atrás em 2018 ele não mostrava essa rejeição tão grande, não tinha essa rejeição tão grande. A rejeição ao Bolsonaro solidificou e cresceu, e isso realmente interfere muito. Essa é uma das coisas legais sobre pesquisa, assim, a pesquisa, o pessoal fala muito, ah, a pesquisa é foto, eu prefiro dizer que pesquisa é um exame médico, porque nós, como consultores, nós analisamos os dados de uma maneira completa. eu fiz essa brincadeira justamente esses dias, perguntei, eu falei, você já pegou um exame clínico seu, sei lá, um exame de sangue seu? Você não entende, você não vai entender. E por mais que ali tenha os valores de referência, você vai no Google, igual, sabe? Quem vai ler aqueles dados é o médico que vai falar, não, esse dado se correlaciona com esse dado, por exemplo. A taxa de hemoglobina se correlaciona com a taxa de ferro no seu sangue. É isso que diz que se você está anêmico ou não, se você tem o mesmo choque de hemoglobina ou não. Eu não sabia disso, eu soube disso quando eu quebrei o braço com um acidente de moto. E nem vou saber isso, isso é uma informação que eu só peguei por causa de exemplo. E a mesma coisa acontece com eleição, com pesquisas eleitorais. O cara fala, ah, eu estou em primeiro. Ah, então ele é o favorito. Não, peraí, vamos ver o resto dos dados? Porque é preciso cruzar e analisar, segmentar, entender quem são os perfis eleitorais. Eu continuo pensando que para o eleitor brasileiro funciona a lógica de qualquer eleitor no mundo. Dentro da democracia, todo eleitor pode ser analisado a partir de um ego egoísta. Todos. mas se a gente faz isso, a gente perde justamente o que faz da gente os melhores consultores. Quer dizer, conhecer o ambiente e entender como vai se desenvolver as comunicações políticas dentro desse ambiente e como fazer uma comunicação política mais assertiva para tal ou qual público objetivo. Então, todo eleitor tem uma variação que pode ser mais ou menos altruísta ou mais ou menos egoísta, mas essa chave ela acaba sendo falha quando a gente vai pensar justamente o que faz as pessoas se movimentarem para ir ou não votar. Às vezes é o medo. Às vezes é o medo. E aí, aí cabe cada profissional se vai usar esse tipo de argumento de intenção ou não. Às vezes é preciso usar até para defender uma plataforma mais humanitária, porque no final das contas esse é o tom que a campanha vai ter e se você não abordar o problema na mesma chave que a música toca, você não vai conseguir comunicar. Não há comunicação. Então, às vezes, até uma plataforma positiva tem que abordar aspectos, talvez aspectos não tão éticos ao olhar de alguns, como, por exemplo, de fato, despertar medo. Às vezes é preciso. Caio, obrigado demais, pela sua presença aqui na OcateiaCast. Foi uma satisfação conversar com você. Eu tenho certeza que as pessoas que estão assistindo a gente gostaram. Em outras oportunidades nós vamos voltar a conversar. A gente precisa falar do marqueteiro. por que não o marqueteiro? Isso, tem essa coisa também. Dá uma parinha. Dá uma parinha aí para lembrar do velho. Eu tenho a satisfação, eu tenho um gosto pelo mercado porque eu nasci, vivi e cresci dentro desse mercado analisando o mercado. Sempre tentei ser um peixinho fora do aquário olhando para dentro do aquário. Como eu diria uma análise do Foucault, uma metáfora do Foucault. E essa frase ela veio do saudoso Cid Pacheco. Cid Pacheco é um dos primeiros consultores políticos no Brasil. Ele fez uma campanha de prefeito em 1956 em BH. Publicitário. E terminou a vida dando aula na UFRJ no Rio de Janeiro. Fez um grande, fez um grande, deixou um grande legado com o Marcelo Serra que é um consultor também bastante conhecido lá no Rio. Conhecido Rodrigo também fez parte da BICOP e tal. A Associação Brasileira de Consultores Políticos. Então o Cid falava o seguinte, ele falava o sufixo eiro no idioma português não só, no espanhol também significa pessoas de segunda classe. Tudo bem, assim, sem ser muito agressivo, engenheiro. Mas por que engenheiro é de segunda classe? Porque os nobres não faziam esses trabalhos. engenheiro originalmente é um pedreiro, pedreiro, jornaleiro, coeiro, até chegar em coisas ruins. Então no final das contas, sufixo eiro nesse idioma ele significa pessoas que não deveriam aceitar a política. E negativo, um sufixo negativo. E ele falava que marqueteiro foi apropriado justamente dessa maneira negativa. Então o Mananelli acabou pegando isso e falando sempre que marqueteiro é a mãe. Nós somos consultores políticos. A associação chama-se Associação Brasileira de Consultores Políticos. Consultor político é a nossa profissão. E essa é a terminologia que o próprio Torquato, o Galdense Torquato, aponta para a gente lá nos idos de 91, quando surge a Associação Brasileira de Consultores Políticos, falando essa é a terminologia internacional. A Associação Internacional é a Associação Internacional de Consultores Políticos e a APC, Political Consultants. A Associação Europeia é a APC, European Association Political Consultants. Então a gente deveria incorporar essa nomenclatura. Então chama de profissional do marketing, chama de consultor em marketing, chama de marketólogo, como gostava de dizer o Mananelli, o logos do mercado. Mas não chama de marqueteiro, não. Marqueteiro dói. Então vamos aproveitar, vamos olhar para aquela câmera ali de frente, e vamos nós três juntos aqui falar o nome desse quadro que é o Marqueteiro Não. Vamos lá? Então vamos lá. Um, dois, três. Marqueteiro Não! Alcateia Casting E nesse programa de hoje nós tivemos a participação de Gabriel Scarpellini e Leonardo Croaciari no quadro Cases e Causos apresentando o case da campanha de Pedro Ayrara para deputado federal em Minas Gerais. Um case de sucesso. E no Marqueteiro Não, nós recebemos o convidado Caio Mananelli, grande profissional de experiência nacional e internacional. E agora nós queremos agradecer a você, dizer para vocês continuarem na audiência conosco que muitos programas virão com atrações discutindo marketing político no Brasil e no mundo. Um grande abraço. obrigado pela sua audiência e espero você na próxima edição. Um abraço. Música 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 Legenda Adriana Zanotto